Olá gente, como vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio de desenho muito conhecido. Há um tempo atrás, na verdade há muito tempo atrás, eu abri um balão de perguntas nos stories do meu Instagram, pedindo pra vocês mandarem três emojis porque eu ia criar um personagem a partir desses três emojis. E eu recebi muitas respostas legais e a minha intenção era sortear o resultado. Mas a Ju Mari comentou esses três emojis aqui e eu fiquei muito animada já de cara e já consegui pensar numa personagem. Então eu acabei escolhendo essa tríade mesmo e a partir dela eu criei a personagem que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então antes de irmos pro desenho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito. Também compartilha esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram principalmente, porque vira e mexe eu interajo com vocês nelas e faço com que vocês participem mais dos meus vídeos aqui no YouTube. Então sem mais demora, bora pro desenho! Então, uma das coisas que me fez escolher esses emojis foi o emoji de cadeirante, porque eu percebi que eu nunca tinha desenhado uma pessoa em uma cadeira de rodas antes. Então eu achei que essa seria uma ótima oportunidade pra fazer isso. Como vocês podem ver, eu já estou fazendo a line art da minha folha de poses. E o meu cachorro está latindo, então hoje terá a participação especial dele, backing vocals... Mas hoje eu queria mostrar as várias etapas que eu fiz pra chegar a esse resultado que vocês estão vendo aí. Isso porque eu decidi explorar ao máximo essa personagem e fiz várias experimentações legais e super importantes pro processo de design de personagem, né? Então vamos do início. A primeira coisa foi pensar em como eu uniria os três emojis. Uma pessoa com cadeira de rodas, um fone de ouvido e uma cereja. Um ponto de partida interessante, e isso vale pra todo tipo de design de personagem, é pensar o que você quer que esse personagem represente. Apesar também em características básicas como idade, gênero, tipo de corpo, personalidade... Essas são coisas que influenciam diretamente o desenho. Por exemplo, se eu quero fazer uma criança extrovertida, eu busco aspectos visuais que transmitam essa ideia. Então eu penso na linguagem corporal, nas formas que ela vai ter... Uma criança alegre e espoleta teria formas alegres e espoletas, certo? Formas dinâmicas que expressem essa personalidade. A partir disso, eu defini as características básicas da minha personagem. Decidi que faria uma garota jovem, em torno dos seus 13, 14 anos, que fosse muito extrovertida e ativa. E além de tudo, fofa. Com isso, eu fiz essa primeira folha de rascunhão aqui. Eu fiz ela no tradicional mesmo, em um sketchbook, e rascunhei usando uma caneta bique. Aqui eu testei as formas básicas da personagem. A minha ideia foi fazer uma garota em uma cadeira de rodas, usando um fone de ouvido, e eu quis incorporar a cereja na anatomia da garota de alguma forma. E foi aí que veio a ideia desses dois coques redondinhos no cabelo dela, e da forma do rosto também. Eu também testei como seria o corpinho dela sentado. Aqui do lado tem alguns esboços de possíveis poses. Bem, no final eu cheguei a esse desenho aqui, no canto direito, e gostei muito dele. Então, segui com essa ideia. Essa parte do rascunho é muito importante, e eu faço isso pra quase todos os meus personagens. Eu só não mostro muito aqui no canal. Mas antes de fazer um design, eu faço esses estudinhos de forma e silhueta no sketchbook mesmo. Bem, depois disso, eu fiz ela de corpo inteiro, meio que flutuando, pra ter uma noção das proporções, e como que eu simplificaria a anatomia. Eu busquei um aspecto mais arredondado e sem pontas, procurando manter a aparência dela fofa e amigável. Esse também foi um teste de roupa e paleta de cor. Eu fiz quatro lookinhos diferentes, experimentando possíveis roupas pra personagem. Eu queria algo que não alterasse muito a silhueta dela, deixando visível o formato das pernas e dos braços. Tipo, eu não queria fazer ela usando um vestido longo, que cobrisse as pernas, porque eu gostei de como elas ficaram quando a personagem está sentada na cadeira. Outro fator decisivo foi que eu me inspirei nas Paralimpíadas, já que estamos na época. Então, eu pensei nesse estilo mais atletinha, umas roupas de ginástica, que também mostram que a personagem é ativa e esportiva. Enfim, esse foi só um teste. No final, eu acabei misturando os looks. Eu gostei muito do casaco do primeiro, mas mudei a gola dele pro do quarto, e deixei ela com uma saia e o tênis do segundo. Eu também, é claro, escolhi o look pensando nela sentada na cadeira. Eu não queria muita informação e que a figura delas se misturassem, sabe? Esse foi um fator pelo qual eu aboli a calça e escolhi a saia no lugar. Acho que a calça carregaria demais o design, e ter muita informação nas pernas atrapalharia a leitura da personagem sentada. A paleta de cores, vocês viram que também já tinha sido definida. Eu busquei por algo chiclete, tons meio docinhos. Não sei se faz sentido. Enfim, foi algo que conversasse com o conceito da personagem. E é claro, o rosa vermelho e verde por causa da cereja. E ela acabou ficando rosinha, né? A cor da pele dela, eu escolhi um rosa bem pastel, um rosa bebê. Eu deixei essas cores fantasias mesmo, pra ter algo de lúdico na minha personagem. Mas agora que o corpo dela já estava definido, eu fui para o rosto. Eu tava em dúvida de como eu queria os olhos dela. E quando se trata de criação de personagem, se você tem dúvidas, teste mais de uma opção. Então, fiz vários formatinhos de olho diferente, e também aproveitei pra testar as cores do fone de ouvido. Quanto aos olhos, eu escolhi a primeira opção. Bom, agora, o fone, eu tinha ainda que ver as cores todas em conjunto, pra ver qual que combinava mais. Então, fui para o próximo passo. O design da cadeira. Foi um tanto quanto desafiador, porque eu nunca tinha desenhado uma cadeira de rodas antes, e eu não queria que ficasse muito realista. Já que a personagem estava bem estilizada, eu queria que a cadeira também seguisse essa linha. E também queria que tivesse um design divertido, que combinasse com a garota, e algo que fosse desejável. Tipo, pra quando uma criança visse minha personagem, ela pensasse, nossa, ela é tão legal, eu queria ter uma cadeira assim. Então, eu acabei criando este design aqui. E eu também aproveitei e fiz um teste de cor. E nessa parte, eu tinha gostado muito da cadeira preta, já estava praticamente decidido. Porém, a cadeira não estaria sozinha, né? A personagem estaria sentada nela. Então, eu precisava ver a paleta de cores no geral. Ou seja, personagem, cadeira e fone de ouvido juntos. Não adianta eu escolher as cores separadamente, sendo que o design total junta esses três elementos. Então, eu fiz esses testes rápidos de cor aqui. Muita gente chama isso de thumbnail. Eles são mais bagunçados mesmo. Eu peguei uma lineart pronta e colori bem porcamente, de três formas diferentes. E a partir deles, eu vi que a cadeira preta não seria uma boa opção, porque ela carregava demais a paleta de cores. A cadeira rosa também ficava muito over. Tipo, muita informação. Então, a opção escolhida foi a cadeira branca. Ela foi a que ficou mais equilibrada e você consegue distinguir os elementos mais claramente. A verdade é que essa parte de experimentação é mais importante do que o resultado final. Quer dizer, fazer um desenho finalizado, com lineart e pintura, é interessante pra postar e pra portfólio. Mas o design de personagem diz respeito à produção do personagem em si. Tipo, testar proporções diferentes, fazer silhuetas, checar formas. Antes desse desenho final que eu tô fazendo, eu também fiz uma folha de expressões. Eu fiz expressões básicas, sempre pensando na personalidade da garotinha. Tipo, o que ela faria? Como ela agiria? São perguntas interessantes de se fazer na hora de criar uma folha de expressões. Porque não é só sobre mostrar que você consegue desenhar várias expressões, e sim mostrar mais um pouco da personalidade do seu personagem. Essa parte também é importante porque você consegue ver seu personagem em ação. Você consegue ver se as formas realmente funcionam, se elas fazem sentido em movimentos, se elas conseguem expressar sentimentos. Então, depois disso tudo, é que eu fiz a folha final de poses de corpo inteiro, que vocês estão vendo o processo de line art e coloração. Nessa folha, eu quis mostrar a minha personagem em ação junto da cadeira. Então, eu fiz poses chave que transparecessem um pouco da personalidade dela, e também que colocassem a cadeira em posições diferentes. Todos esses detalhes ajudam a dar vida ao personagem. Você bate o olho numa folha dessas e não precisa de descrição pra entender quem é essa garota. Mas é claro que vale lembrar que todo esse processo que eu estou fazendo aqui não é obrigatório pra todo desenho de personagem que você for fazer. Tipo, tudo isso que eu fiz foi pensando no meu portfólio e no caminho que eu quero seguir artisticamente. É como se eu estivesse desenvolvendo uma personagem para uma série animada. Vale lembrar também uma coisa muito importante que é design de personagem é diferente de ilustração de personagem. Eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor isso porque é um assunto muito vasto e interessante de ser discutido. Mas, resumindo, o design é o desenvolvimento visual visual de algo para um objetivo final. Por exemplo, vou desenvolver um personagem visualmente para ele ser animado em uma série de televisão. Ou então, eu quero desenvolver um mascote para uma marca. Então, nesse caso, o objetivo final vai interferir diretamente em como você vai estar desenhando o seu personagem. Por exemplo, se você estiver fazendo um personagem para um desenho infantil, ele tem que ser esteticamente agradável e atraente para crianças. Mas, agora, você está fazendo um personagem para um jogo de videogame adulto, como, por exemplo, The Last of Us. Personagens infantilizados não vão ser bem-vindos. Além de que, o design vai seguir uma linha mais realista. Agora, a ilustração é como um desenho mesmo. Você não tecnicamente precisa pensar em silhueta, apelo comercial, se as formas do personagem são animáveis. Ou seja, é um desenho de um personagem estático, como se fosse um retrato. Mas, voltando a falar sobre nossa personagem, eu não pensei em um nome para ela de fato. Na verdade, estou chamando ela de Cerejinha. Muito criativo. Mas, acho que combina com ela. E, como eu disse, as Paralimpíadas foram uma grande inspiração para mim. Então, eu penso na Cerejinha como uma garota bem esportiva. Ela também gosta muito de dançar e fica escutando música o tempo todo. Olha aí a parte do fone de ouvido. Num geral, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Estava querendo trazer mais essa parte do processo de criação em si. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o processo de criação, mostrando como eu começo meus desenhos, os rascunhos iniciais. essa parte é muito legal, mas eu acabo não mostrando muito disso aqui, porque o público gosta mais de ver o desenho sendo finalizado, né? Eu também posso repetir esse vídeo com outros emojis. Na verdade, eu pretendo mesmo fazer mais desse desafio, porque ele é muito legal. Ele é um ótimo exercício também. Se você está no Artblock ou se quer treinar criação, é muito bom. Principalmente quando você pega emojis inusitados e precisa misturar eles. E aí, isso te força a sair da sua zona de conforto. Mas então é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da cerejinha, se vocês gostaram dela. Também podem comentar mais sugestões de vídeos se vocês querem que eu traga um desafio de desenho específico aqui pro canal. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desenhando emojis. Enfim, é só deixar aí nos comentários. Bem, o vídeo já estava ficando muito grande, então eu decidi cortar o processo de pintura dos dois últimos desenhos. Eu espero que vocês não se importem com isso. Mas todos os processos estão iguais, né? Porque a mesma personagem só muda a pose dela. Então eu não acho que vai fazer muita falta, assim. Então, gente, o resultado ficou assim. Eu gostei muito de como a cerejinha ficou. Ela ficou muito fofa, muito divertida. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dela. E não se esqueçam de que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais. Então corre lá pra deixar seu like, deixar seu comentário. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma